Stunny, Stunny, B, D Ya, sou eu, Mantorra, como Damasso, Luca, Com, por 601 Se você é maltratado, eu também sou maltratado Estou na loja do meu chefe, Tony Prince Ya, estou com o meu DJ Stunny, por 601 Meu patrocinador, Tony Prince Meu patrocinador, Tony Prince Lá na rua do Mangue Seco, 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 Tony Prince Potamangora, eu me damasso Potamangora, eu me damasso Chega inabanda todo tipo Esse mambo vai ekeser Elenco do Matorra vai bater Tamo ina city pacumpti Esse mambo vai ekeser Tem uma fé a nos senhores Lá na rua do Mangue Seco, Tony Prince Ya, sou eu, Mantorra, eu me damasso Che dormo na cama com gravata Aquele gravata chama-se lingua de cabrito A jibote que dormo comigo na cama Chama-se rei duing du Malongo Gota Mantorra, eu me damasso Tabate, tabate, tabate ome damasso Tabate, tabate, tabate ome damasso Tabate, tabate, tabate Tardiniere kwantwe, pursheshen tu shkuwanza Tardiniere kwantwe pursheshen tu shkuwanza Meupatrosinadora, Tony Prince Danaruadumangiseku, Tony Prince Danubayulombulombu, Tony Prince Kota mankora, eo medamasa Kota mankora, eo medamasa Mande un abraço para nosso patrocinador, Tony Prince Mande un abraço para nosso chefe, chefe Luigi Mande un abraço para nosso chefe adjunto patrocinador Manu Nando, deputado da Milcar Cabral Os que cantaram comigo, manda de la vega Mande mais um abraço para o Fizz Até já cantei muito no estúdio Até o estômago checutebil O estômago tá me morder Como desde manhã ainda não mata bichem Estou aqui na cidade, no estúdio do DJ Stan O estômago checutebil O estômago tá me morder Porque desde manhã ainda não mata bichem Meupatu sinadora, Tony Prince Meupatu sinadora, Tony Prince Danaruadumangiseku, Tony Prince Danaruadumangiseku, Tony Prince Danubayulombulombu, Tony Prince Danubayulombulombu, Tony Prince Kota Mankora, eo mena masa 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 Obrigado.